A Polícia Civil de Rio Preto divulgou hoje parte do depoimento do assassino confesso da missionária e professora Simone Fachini. Ele deu detalhes do crime. O depoimento foi no hospital de base, onde Francisco Lopes segue internado. Durante o depoimento aos investigadores e delegado da DIG, Francisco Lopes Ferreira, de 64 anos, falou que matou Simone Moura Fachini por volta da uma da tarde do domingo, dia 12 de março. E o motivo do crime teria sido porque ela disse que não iria mais na chácara para fazer a alfabetização. O seu decepcionante falou para mim que nunca ia abandonar a gente. Por que você agora resolveu tomar essa decisão? Logo depois disso, Francisco disse que usou uma marreta para cometer o crime, que aconteceu nesta chácara do bairro Jardim Planalto, região norte de Rio Preto. A vítima ainda foi amarrada com correntes antes de ser morta. Após o assassinato, Francisco fugiu e só foi localizado na tarde desta segunda-feira, depois de uma denúncia anônima para a polícia militar. Ele estava em uma mata próxima ao Distrito Industrial. Ainda durante o depoimento, Francisco negou que tenha abusado sexualmente da vítima e se disse arrependido. Aí acabou que o que aconteceu aquilo ali e o Deus disse que não aconteceu, ele vai atrás da rata. Simone Fascini frequentava a chácara onde Francisco Ferreira e um amigo dele, Juvenal Pereira dos Santos, moravam, para fazer alfabetização voluntária aos dois. Juvenal foi preso na última sexta-feira, suspeito de participação do crime. O marido da vítima foi até a digna tarde desta segunda-feira, onde muito abalado falou sobre o crime. Fazendo bem para uma pessoa e a pessoa faz um negócio desse, a minha esposa só fazia o bem, um anjo, uma pessoa inocente.